A educação profissional abre portas e te inclui no mercado de trabalho. Ela é a chave para um futuro melhor. Com 18 anos eu estou com minha carteira assinada. O estudo é minha arma, é o caminho pra vencer. No horizonte de um novo dia, sempre buscar e novar conhecer. Em cada passo, em cada página, vou construindo uma nação. A Chave, estreia dia 14 de março, 11h30 da noite.